Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Oso, já está com vocês, mais um unboxing para o canal E o unboxing da vez é do adorado, amável, gostoso, delicioso game Pokémon White Version 2, jogo exclusivo para Nintendo DS Porém, pode ser rodado tranquilamente com algumas melhorias no Nintendo 3DS Esse jogo aqui é o primeiro de toda a franquia a se passar uma mesma geração Mas com título 2, a gente nunca teve um título 2 em um Pokémon portátil da linha principal Esse jogo aqui vai se passar dois anos depois do Pokémon Black & White 1 Que vieram ano retrasado mais ou menos para o Nintendo DS Então aqui a gente tem uma caixinha externa totalmente em português Então aqui ele tem acesso a Nintendo Wi-Fi Connection, classificação livre Pokémon White 2 Version Aqui atrás nós temos dois poderes combinados Uma nova lenda, Shu, surge Partem em uma nova aventura de Pokémon para salvar a região de Unova Você e seu Pokémon podem realizar qualquer coisa juntos Unova, dois anos depois Faça filmes nos Pokéstar Studios, uma nova história Tem um local player aqui de duas a cinco pessoas, além de batalhas online Então aqui a gente tem escrito também Divirta-se compartilhando Pokémon e batalhando com seus amigos através da transmissão de intervalos vermelhos Ou da comunicação sem fio do DS e com pessoas ao redor do mundo através da conexão Wi-Fi Nintendo Transfira os incríveis e legendários Pokémon do software para o Nintendo 3DS Pokémon Dream Radar em um Nintendo 3DS Então esse Pokémon Dream Radar é o seguinte É um software que você baixa gratuitamente Lá no Nintendo eShop do Nintendo 3DS Com isso você vai encontrar diversos Pokémons Não só do Black & White em uma altura de sua temporada Se você transfere, né? Então essa é a vantagem de você ter um Nintendo 3DS e não estar jogando no DS esse Pokémon Visite o website Global Pokémon Link para estender o jogo Aqui tem várias outras opções também de Pokémon Dream Radar E algumas outras batalhas e guias Então aqui tem umas informações importantes Aqui tem o selinho, o livre E aqui é uma capinha externa, né? Pokémon White Version 2 Tirando a capinha esperma para me ajudar Nós teremos um facão Tramontina Unbox, tem que ser Tramontina Nós vamos passar aqui em cima Crianças, cuidado Se vocês têm menos de 18 anos, não mexam com objetos cortantes É muito perigoso Peça para o seu pai ou para a sua mãe Ou então use uma chave ou alguma outra coisa Estou usando um facão porque já virou marca minha E porque eu já tenho mais de 18 anos, né? Cortar aqui Bem direitinho E corta aqui também Cortando tudo a gente já consegue remover Essa capinha externa em português já era Isso aqui a Nintendo tem feito direto para a gente, né? Para nos enganar dizendo que a gente está em português Mas o jogo é totalmente em inglês, infelizmente Então aqui é cabo original Ainda com o lacre de plástico As mesmas coisas Vocês podem ver que tem as mesmas imagens e informações Só que em inglês Vamos abrindo aqui a caixa, então A gente passa o meu facão Meu facão chapéu e pala Com licença, vou lançar É um ótimo som esse de De estar abrindo uma caixa de um jogo, né? Abrir aqui bem direitinho E pronto Aqui está minha caixinha Jogamos todo o lixo lá no canto E vamos ver o que nós temos aqui dentro Bom Aqui dentro nós temos um código do Nintendo Club Para você ganhar pontuações Quando vocês estiverem vendo esse vídeo eu já vou ter inserido Então nem adianta pegar esse código Porque esse código já foi, tá? Poderia até tentar, vocês precisam tentar Mas não adianta porcaria nenhuma Fora isso Nós temos aqui o cartucho lindo Pokémon White Versão 2 Aqui um evento Para ganhar o Pokémon Genesect Só que ele só vale De 7 de outubro A 12 de novembro Ou seja, se você comprou depois Como eu Se ferrou Não vai ter o Genesect Aqui mostra Como ele funciona Ele funciona com a Pokédex 3D Pro Do Nintendo 3DS E também com o Dream Radar O Dream Radar aqui Eu acho que está custando 3 dólares Ele não é gratuito É uma extensão do jogo, né? Ao contrário do que eu tinha dito E aqui tem o QR Code Para eu poder ver as informações Desses itens no eShop Usando a câmera do 3DS Aqui é uma propaganda do 3DS XL Mostrando que a tela dele Em comparação com o modelo normal Tem 90% mais região, né? Tem 90% maior Eu ainda prefiro o meu Nintendo 3DS comum Porque ele é mais portátil Mas o 3DS XL também é lindão, maravilhoso Aqui atrás a gente tem um manual bem rápido De como fazer o salvamento Como transferir Pokémons e tudo mais Aqui nós temos um manual do Nintendo DS De precaução Como sempre vem, né? Modelo padrão Aqui o manual Wi-Fi Explicando sobre a Nintendo Wi-Fi Connection Também comum nos jogos de Nintendo DS E aqui finalmente o lindo, maravilhoso e cheiroso Porém bem fininho Achei que ia ser bem maior Manual de Pokémon White Version 2 Os manuais da Nintendo como são de praxe São sempre coloridos, ilustratos Com tudo que você vai saber sobre o jogo Se dá pra transferir Pokémon de outras versões E tudo mais que você queira descobrir Para explorar ao máximo, né? Esse novo jogo da franquia Pokémon Muita gente aí tá esperando o Pokémon XY Vou falando aí enquanto eu vou guardando as coisas Mas enquanto não vem Eles só vão chegar ali por... Setembro? Setembro ou outubro? Não tenho certeza Nós temos muitos meses ainda Para jogar o Pokémon White 2 E tá feito o Unbox pra vocês Logo mais no canal começaremos a série Eu não sei se eu vou começar a série direto Do Nintendo 3DS Ou se eu vou começar no Nintendo 3DS Mas esperar chegar a minha placa Ou então fazer no PC Aí eu já tenho a cópia original aqui E eu vou ter uma cópia digital lá no PC Pra eu poder gravar com autodefinição pra vocês Não sei o que vai ser escolhido por mim, né? Mas é isso aí, pessoal Tá feito o Unbox Vocês curtiram mais o Unbox aqui no meu canal Se você curtiu o vídeo Deixe seu like Adicione seus favoritos Se é novo no canal Curtiu o conteúdo do Nintendista Se inscreve Muito obrigado por assistir até o final E até o próximo vídeo aqui na Ultimate Gamer BR Tchau, pessoal Falows Até a próxima Fui!